Durante toda esta semana, museus realizam programações especiais para chamar a atenção do público em todo o país. São ações educativas, oficinas, exposições e visitas guiadas. Tudo para aproximar cada vez mais as pessoas da arte e da nossa cultura. A nova estação começou faz pouco tempo, mas já dá para ver os primeiros sinais de mudança. E nesta semana, a primavera não fica apenas na natureza. Está presente também em centenas de museus espalhados pelo país. É a sétima edição da Primavera dos Museus. Nesse ano, o tema é memória e cultura afro-brasileiras. São mais de 2.600 eventos programados em 884 museus em todo o país. É o caso do Afro-Brasil, que fica no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e existe desde 2004. O acervo é de mais de 5 mil obras. Aqui no Afro-Brasil, essa exposição apresenta a contribuição dos povos africanos para o conhecimento científico, tecnológico e também artístico no Brasil. São mais de 70 objetos de ofícios urbanos e rurais, utilizados em fazendas e engenhos de açúcar nos séculos 18 e 19. O escravo não é só um elemento que veio trabalhar no eito, na roça e tal, mas também tem sua participação na construção da civilização brasileira, na identidade nacional. Essa é uma das atividades que o público pode conferir no Afro-Brasil durante a Primavera dos Museus. A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram. Participam 459 cidades de todos os estados do país, com ações educativas, oficinas, exposições e visitas guiadas, com foco na preservação da memória afro-brasileira. O Brasil é um país afrodescendente. Mais de 50% da nossa população são constituídos de afrodescendentes, talvez muito mais até. Mas nós precisamos estar sempre refletindo sobre esse tema, termos consciência dessa realidade. E a contribuição dos afrodescendentes à cultura do Brasil, à formação do nosso país, é tão grande que é preciso que ela seja mais conhecida, estudada, iluminada. É isso que a Primavera de Museus, de 2013, quer trazer um foco especial sobre a cultura afro-brasileira. Nós estamos debatendo esse tema, nós estamos mostrando a riqueza desse tema e a importância de sermos um país afrodescendente. Essa turma é de uma escola estadual da Grande São Paulo. Para a criançada, o museu se torna um grande parque de diversões, onde a cultura e o conhecimento são os principais atrativos. Isso é maravilhoso para eles. Eles estão, nossa, estão assim, impressionados com tudo, porque eles conheciam, mas alguma coisa não sabia o significado, né? Então, eles estão adorando. As flores até podem ficar aqui fora, dando novos tons à natureza. Mas a preservação da história e o conhecimento também ajudam a colorir essa primavera. Esse projeto da Primavera dos Museus é muito interessante, porque chama mais uma vez a atenção para o público, para vir aos museus. Os museus são também um espaço de reflexão, de prazer, de leitura, de conhecimento. Para conferir o guia com a programação completa da Sétima Primavera de Museus, é só acessar o site www.museus.gov.br.